A Droga da Obediência Pedro Bandeira A Droga da Obediência é o primeiro livro da série de personagens Os Caras. Eles são um incrível grupo de adolescentes que proporcionam toda a aventura desse ótimo livro criado pelo prestigiado Pedro Bandeira. Resumo do livro O grupo, criado como uma brincadeira por Miguel agora com seu mais novo integrante, Chumbinho, acaba se envolvendo em um perigoso enredo com a Droga da Obediência, uma droga maléfica que faz com que qualquer um que a experimente seja fiel como um cãozinho. Lute junto com Miguel, o capitão do time Kalú, o grande ator dos caras, Crânio, o cérebro do grupo, Chumbinho, o mais recente dos caras, que entrou no grupo forçadamente depois de ter descoberto o esconderijo, todos os incríveis códigos secretos dos caras, Magri, uma ginasta e única menina do grupo, contra o misterioso Dr. Ki e sua poderosa droga. O mundo depende dos caras. Esse livro é recomendado para quem não gosta de monotonia, e sim de suspense misturado com aventura, e também grandes surpresas. Espero que tenha gostado da leitura. Uma dica, acesse o nosso link logo abaixo para ver outros livros interessantes, você vai se surpreender com tanto acervo.